Israel de Assis, Damaceno dos Santos, integrante do PCC, é suspeito de liderar a onda de mortes na região norte da capital Terezina na última semana. Ele foi preso pela polícia civil. A polícia, inclusive, também investiga a participação de outros possíveis suspeitos. O repórter Tony Black tem os detalhes e conta tudo pra gente agora. Decola. Como sabemos, a zona norte da capital do estado do Piauí viveu momentos difíceis nos últimos dias. Nós estamos no DHPP. Aquela zona da capital é comandada por este delegado, um dos mais competentes da polícia civil, Robert Lavoe. E é com ele que fomos conversar a partir de agora pra saber como realmente a coisa está nesse momento. Delegado, qual a principal novidade com relação a este caso ali da zona norte? Ora, na verdade, o ponto positivo é que de sexta-feira até a data de outro não tivemos mais nenhuma morte violenta na Santa Maria da Codipe. Em relação às ocorrências que aconteceram no início da noite de quinta-feira, já na madrugada pra sexta, foi feito uma espécie de trabalho conjunto lá das forças de segurança. E durante toda a sexta-feira a gente elaborou aqui um auto de prisão em flagrante de dois indivíduos maiores e um auto de apreensão de um indivíduo menor de idade. Esses três envolvidos na maior parte das mortes que ocorreram ali naquela data. Todos eram conhecidos já da nossa equipe, né? A gente já mudando muito de endereço, de um lugar para o outro. Tanto os indivíduos presos como as pessoas mortas eram pessoas que tinham ligação de uma forma ou outra com os indivíduos que estão ali disputando território, essas organizações criminosas. Então a gente acredita que agora, daqui pra frente, é identificar os demais que não estão presos e dar uma diminuída mesmo na questão de homicídios na região da Santa Maria da Codipe. Foram três armas apreendidas. Foram uma pistola e dois revólveres. Todas essas armas vão ser submetidas a exame pericial, justamente pra corroborar ainda aquilo que a equipe que conduziu os indivíduos para o flagrante e também aquilo que a equipe de investigação já vem apurando naquela região. Então a gente acredita que o trabalho que está sendo feito lá, da parte ostensiva, dê um sossego e um fôlego para que a gente possa avançar nessa parte investigativa, pedindo outras prisões, pedindo novas buscas e fazendo um trabalho por completo, de forma que pelo menos a gente permaneça a área com números reduzidos de homicídios. Tá certo, Francinho Souza, meu sinagrafico. Eu te pergunto, a entrevista com o delegado Robert Lavor, ele que é DHPP, e a Zona Norte ali, ele é quem comanda, ele é quem investiga. É na lente, e tô na tela da TV, eu tenho, né? Até mais. Muito obrigado, muito obrigado, viu, Tony, pelas informações. Obrigado, delegado Robert, sempre, sempre nos informando como tá a situação, naquilo que é possível ser informado pra que não atrapalhe o tipo de investigação. O delegado tá sempre colaborando. Olha, a gente tem que ficar atento sobre o que vai dar aí, né? O que aconteceu lá na região norte da capital Terezina. O cara saiu atirando pra todo lado, matando quem vier na frente, que coisa!